No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E aí, Jota, como é que tá? Eu que sou, eu que sou. Tá lá, explica pra gente aí como é que foi a parada, irmão. Tu tava desatento, pau, filha da puta, meteu a trade, já era? Eu sempre deposito, né, se assim hoje, não sei, eu ganhei a Baioneta, né, M9. E aí tem um rapaz que ele sempre compra de mim, as skins, né, e a gente, pô, ah, João, fiz a trade lá. E eu trampando, né, já aceito, já aceito. E aí o paciente entra, o paciente sai do consultório, falou que entra um paciente e outro ali na emergência, sabe, loucura de Samu chegando e tal. Eu falei, ah, vou aceitar essa trade logo, porque já já chega outro paciente na emergência e eu na loucura lá. Ah, eu peguei o celular, só aceitei, assim, só fui ver na hora do almoço, mano. Você achou que era a trade do cara que compra as skins sua e, na verdade, era a trade de alguém aleatório e deu merda. É, na verdade, sim. Chegou a notificação pra mim da trade do cara, né, com um sticker que ele mandou na troca junto. E eu falei, ah, beleza, é o Léo, beleza, aceitei. E aí, quando eu fui confirmar, já não era mais a trade do cara, mas eu não percebi. E aí eu fui verificar a minha API e tudo. Na hora, né, minha API tava limpa, velho. Esse que foi o pior, minha API tava limpa. E quando eu fui olhar no Steam Guard ali, né, tem a parte ali dos dispositivos autorizados, né. Aí tinha outro celular com outro Steam Guard autorizado na minha conta Steam Guard. Então meio que não foi API scan, o maluco invadiu sua conta, ficou na miúda, até aparecer uma oportunidade pra fazer alguma coisa. Aí eu até tirei print, mandei pro Gaesk, aí mandei pro Léo. Os caras falaram, velho, nunca vi isso acontecer. Deve ser um novo golpe aí por causa dessa história aí que a Valve trocou o nick aí da ban, né, por duas horas ali, sei lá. Aí veio que os caras tão inventando esse novo. Caralho, esse daí, na verdade, já rolava há muito tempo, mas eles viram que era mais fácil fazer o API scan. Aí, pelo visto, voltaram com esse método de scan. A galera já viu que roubar a conta não dá em nada. Roubar a conta, o cara vai e pega de volta a conta. Aí o que eles fazem? Eles invadem a Steam, sei lá, você deve ter entrado em algum site fake, logou com a Steam, colocou as informações e tal. Talvez não seja nem recente, talvez seja há muito tempo. O cara fica só esperando a oportunidade, só esperando a oportunidade. Ele viu que tinha uma trade aberta ali, ele deve ter simulado a trade na hora que tu foi aceitar, pum. Era outra trade. O cara, tipo, foi meio que no manual, velho, foda. Por isso que, porra, na correria, então, agora, infelizmente, aprendeu da pior forma. Aí, tipo, trata as skinzinhas ali, tipo, tá na correria, deixa pra fazer depois e que se foda, tá ligado? Fazer sempre com muita atenção, velho. Ah, eu ia até pedir, você podia falar pra rapaziada denunciar a conta, porque as skins ainda estão em trade ban. Pelo menos ele não vai conseguir trocar essas skins, né? Vai ficar na conta do link. Poder, eu mandar o link. Poder, eu mandar o link. Se bem que, provavelmente, se essa conta tomar o banimento de troca, vai ser depois que ele já tiver dado fim nas skins tudo. Mas, pelo menos, ele perde essa conta, né? Se eu puder mandar em algum lugar aí, você fala... Manda pro Gaesco que ele manda no link da live, hein? Manda no WhatsApp aí que eu mando lá já. Mano, prevenir sempre, logar com a sua conta Steam nos sites via link de alguém de confiança ou da própria rede social do site em questão. Sei lá, acesse Gonete, entra pelo link do Saulão. Sei lá, quer entrar no Buff, busca alguma rede social do Buff, clica no link certinho. Na Dash, tem o link da Dash. E outra coisa é que se você tiver logado no seu navegador, se você tiver já logado... Sei lá, Saulinho, eu já tô logado na Steam e tá pedindo que, tipo, no CSGonete eu consiga entrar de novo sem colocar login e senha. E nos sites normais que eu sempre entro, eu consigo entrar sem colocar login e senha novamente. Mas nesse site em questão, quando eu clico pra logar na Steam, tá pedindo pra eu colocar login e senha. Aí é um site fake com toda certeza. Nossa, é 96% fade. Ah, SG. De valor aqui mesmo foi a Talon Manchado. A Bowie Fade. A AK Casey Hartnett e a Glock Gamadop. Aí como é que a gente faz, clã? Pra denunciar, é simples, é conta nível zero, é uma conta criada só pra dar golpe mesmo. Envolvimento em roubo, fraude ou outras atividades maliciosas. Roubo de itens ou fraude. Enviar para análise. Coloca aqui, câmera. Infelizmente, muito provável... Ah, Saulinho, ele pode tomar o trade ban? Provavelmente, mas quando que vai dar sete dias que ele te roubou? Daqui dois dias. Muito provavelmente a conta dele vai cair. Tipo, se cair, vai cair posteriormente. Pelo menos ele vai perder essa conta. Pior, mas eu vou falar que eu não fiquei, assim, eu fiquei triste, né? Obviamente. Mas eu... Não sei se eu falei pro Gaesca, assim, mas eu falei pro Leandro, que é o cara que compra de Minhas Skins, que eu falei pra ele que eu sei que tudo tem um propósito, né? Eu acredito em Deus. Por mais que seja uma coisa negativa, né? A gente nunca sabe por que que isso aconteceu. Então, eu acredito que, às vezes, aconteceu pra eu estar aqui agora e livrando essa galera toda aí. Com certeza. Você pode faria. E, pô, querendo ou não, aí, sei lá, foi uma grana pesada, mas se Deus quiser seu inventário vai ficar muito maior que isso. E aí, tipo, agora, a partir de agora, você vai pensar duas vezes antes de aceitar na correria os bagulhos, sabe? É... Porque depois que a pessoa é escamada uma vez, mano, tudo muda. Tudo muda. Tipo, você começa a ficar com o pé atrás de tudo. Quem nunca foi escamado fica pensando, porra, só é escamado quem é tonto. Só é escamado quem é tonto. Aí vai aí nesse pensamento de, porra, só é escamado quem é tonto. Às vezes faz o bagulho sem verificar, sem conferir e toma. Aí vai falar, caralho, porra, nem... Bom, mas vamos lá. Se é um cara que fortalece pra caralho, deposita sempre no SESCigonete usando meu cupom, eu vou te fortalecer também. Ganei o QR Code aí pra nós entrar nessa conta e nós vai buscar tentar ganhar, pelo menos. Aboa e Fade, uma das skins que o cara te roubou, a gente vai tentar recuperar agora. Ó, só cupom calvo. Não é com varcinha, não, né? Sempre fortalecendo a gente aí. É, dá uma média aí de 5k dol todo mês. Caralho, sempre fortalecendo muito. E querendo ou não, você ajuda muito a aumentar as estatísticas e a gente conseguir fazer esse monte de sorteio que a gente faz pra todo mundo. Então nada mais justo, a gente, porra, conforme a gente pode retribuir também toda essa moral que você dá pra nós. 200 vai virar 260 e nós vai atrás de, pelo menos, a boa e Fade. Pelo menos a boa e Fade eu quero. Dá pra sonhar na boazinha Fade naquele jeitão? Mano, se nós ganhar a boa... Dá pra sonhar, velho. Se nós ganhar a boa e Fade rápido, dá pra ir atrás da talum. 511 dólares. 0,98. Dá pra sonhar? É. Era uma Marvel Fade, não? Não. Fade. Aqui o cara roubou. Foi a Fade dele. Ai, meu Deus. Tem 10 dólares de bônus. 1.42. Eu vou confiar aqui no 1.42. Toma! Caralho, eu falei, pô, vou arredondar o saldo aqui. Mano, caraca, velho. A boa e Fade tá recuperada, irmão. Recuperamos a boa e agora vamos buscar a talonzinha. Primeiro a K. Muito obrigado. Tamo junto demais, irmão. Senhora, cara, que top, mano. Tentar buscar uma casinha. Não, vai dar F na... Você cumpriu o API. Pra não pegar spoiler. 1.57. Pra mostrar pro ladrãozinho safado que não vai ser o scan dele que vai nos derrubar. Vai recuperar, é tudo. Bora. Bré. Você não quer esquipar uns 10 Red, não? 1.57. Tá, tá, tá. Vamos esquipar nessa porra aqui. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Good call, good call. Vamos voltar pra ela aqui. Bora, bora. Vem a casinha. Meu amigo, é o Beitas. Coisa linda. Nova de fábrica, stat track. 3.557. Pô, já deu, já deu uma animada, né? Já deu uma animadinha. Agora, eu não peço nem a talão. Eu peço só mais essa AK aqui. Não, só essa. Essa AK tá maravilhosa. Só essa AK aqui já tá legal. Ai. 1.91 é bastante chance. Faz agude. Faz agude, CS Golem. 2. Ah não, ainda tem mais. Fiz os cálculos errados, hein? Ainda tem mais duas. Uma. Ai. 672 dólares. 200 virou 672. Recuperamos uma das. Recuperamos uma das pacas que, infelizmente, ele veio a perder. E dá pra ver que ele gosta mesmo das caixas Minim, que é o melhor drop dele. Ganhou na Saulo Minim, na época que a M9 devia estar custando ali na casa dos mil e pouco. Porque a Saulo Minim, atualmente, a M9 tá 1.647. Vixe, mano. Ah lá, vamos dar uma olhada. Como veio essa Bowie dele? Float 0.009. Nossa, bonita. Bonita. 343. 94% fade. Quantos% fade era que você ganhou do sorteio? 96%. 96% tá próximo. Próximo. 94%, 96%. Tá na margem de erro. Parabéns, meu querido. Nossa senhora. CSGO.net cupom Calvo. Porra, linda a faquinha. Fala tudo. Linda demais, linda demais. Mostra a M9 que ganhei ontem. A Ecla, ele ganhou o sorteio diário de ontem do CSGO.net. É do CSGO.net, não. É do Saldão, pra quem usa o cupom do Saldão com Calvo. Ele ganhou essa M9 Freehand Minimal Air de sorteio diário. É quem usa, né? TV, se somar aqui o valor das duas, já dá o valor que o filha da puta te meteu ali o golpe, mano. Tá voltando tudo. É tudo voltes, mano. O Jota conseguiu, pelo menos, com esse depósito que fizemos na conta dele, recuperar uma das facas roubadas. Fica aí de lembrete pra você. Pra você, que infelizmente a gente aprende com nossos erros, né? Se você conseguir aprender com o erro dos outros e se precaver, melhor ainda, né? Eu não torço pra ninguém ser escamado, pra aprender a não ser escamado. Então, sempre muita atenção. Sempre, sempre muita atenção. Nunca vacila logando em site nada a ver. Principalmente, não procura o nome do site no Google e clica no primeiro link que aparecer. Jota, novamente agradecendo você por toda a moral que tu dá aí usando o cupom do Saulinho. Vamos juntos. Porra, é graças a vocês todos que, porra, incentivam aí e usam o cupom do Saulinho. Vocês podiam usar qualquer cupom que tem no CSGO, né? Vocês apoiam o Saulinho, é por isso que a gente conseguiu crescer tanto e fazer esses sorteios insanos todos os dias pra vocês todos. Então, guys, é isso. Fica de aprendizado. Graças a Deus conseguimos ganhar uma faca pro Jota aqui pra pelo menos amenizar a tristeza que ele tava por ter perdido as skins. Mas, agora ele tá com a boa e fade de novo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Comenta aí alguma situação próxima de scan que você já passou. Se você já foi escamado, se você já quase foi escamado, mas se livrou. Comenta alguma experiência com golpe que você já teve aí em skin de CS que a gente depois vai dar uma passada na live lendo os relatos dos inscritos. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma